o canal só Bitcoin aqui que está falando com vocês aí vai hoje vou estar trazendo notícias relevantes para o mercado em geral de altcoins e do Bitcoin tá temos algumas notícias importantes que estão afetando o mercado a primeira é aqui do site dicas de Bitcoin essa é a última vez que o Bitcoin vale menos do que 10 mil dólares a afirmação feita pelo Charlie Sheen o fundador da Bytecoin Foundation anunciou que em maio de 2018 será a última vez que o Bitcoin custa menos do que 10 mil dólares Charlie Sheen um dos grandes entusiastas aí do mercado tweetou isso lá no Twitter né aqui no dia 3 de maio dois dias atrás em um tweet tal é assim que desde o retorno do setor de criptomoedas prometeu divulgar os benefícios do Bitcoin com o público mais amplo afirmou que este mês marcaria um ponto de virada significativa do mercado de Bitcoin tá então vamos ver o valor aqui segundo coin market cap do Bitcoin 9.923 dólares já vemos vimos aí o Bitcoin chegar a 6.300 6.500 dólares desde então teve uma uma recuperação muito boa principalmente na última semana e já atingiu aí a marca de 9.900 é escalando aí já o dos 10 mil dólares né que a grande resistência aí do mercado beleza então Charlie Sheen aí é entusiasta das criptomoedas notícia importante vou deixar aí para você da descrição para vocês lerem com mais calma beleza e também aqui o cofundador do reddit diz que o Ethereum valerá 15 mil dólares até o fim do ano vamos ver o preço do Ethereum 819 dólares né então será uma alta nunca vista antes uma alta espetacular caso o cofundador aqui é acerte né a previsão então aqui ele complementa eu ainda tem um pouco de Bitcoin e acho que isso tem uma repercussão que continuará a ser uma reserva de valor eu sou mais otimista sobre o Ethereum simplesmente porque as pessoas estão realmente construindo sobre ele é ótimo agora as pessoas podem me ligar se eu estiver errado acrescentou né então ele é um grande entusiasta entusiasta do Ethereum alguns especialistas dedicam sua previsão para preços exclusivamente para o Bitcoin o le Alex o rani o cofundador da reddit disse que ele não tem muito interesse na maior que tomada do mercado para ele mais importante que a criação de Satoshi Nakamoto é o etéreo de Vitalik Bantren né então aqui o rani durante uma entrevista para a revista Fortune é tão otimista em relação ao etéreo que previu seu valor chega a 15 mil dólares até 2018 elevando seu valor de mercado em trilhões de dólares permitindo que ultrapasse a maior que para criptomoeda do mundo então aqui notícia muito interessante do etéreo eu também gosto muito do etéreo uma plataforma muito legal contratos inteligentes muitas moedas e muitas ICOs muitos tokens saem da plataforma etéreo então ela vale muito né e não é à toa que ela é aí a segunda maior criptomoeda do mundo beleza então é nessa última semana tivemos destaque aí para o Litecoin com uma alta conta muito legal de 11.3 eu tava esperando muito o Litecoin tenho alguns lá de pões comprado já é sou muito otimista aqui para o Litecoin vai ser a uma das melhores moedas aí no ano de 2018 e também é o Bitcoin Cash que teve aí uma grande alta nas últimas horas foi anunciado aí um fork do Bitcoin Cash no dia 15 que vai fazer com que a plataforma Bitcoin Cash também tenha contratos inteligente inteligentes vou estar trazendo mais informações nos próximos vídeos sobre esse possível fork aí do Bitcoin Cash e também a a moeda a token iOS teve grandes altas aí na última semana alcançando aí os 17 dólares se eu não me já saiu lá dos 13 ou 12 dólares então uma alta muito expressiva aí e no momento o mercado está sofrendo uma sofreu uma correção e já está tentando né se recuperar temos aí todas as moedas no verdinho né maioria delas é então é isso pessoal Bitcoin está aí alcançando a marca de 10 mil dólares é muito mais mais cedo do que muita gente esperava muitos especialistas ainda contavam com uma grande queda lá para os os cinco mil dólares os três mil e trezentos dólares mas não aconteceu né o mercado reagiu e a tendência de baixa né se disse desfez e agora a tendência é de alta beleza ultrapassando aqui a marca dos 10 mil dólares a tendência de alta vai se completar beleza então pessoal vou apresentar para vocês a coen eu já devo ter feito algum vídeo no passado sobre a coen eu não botava muita fé nela porém ela está se mostrando uma plataforma muito boa e segura beleza eu queria mostrar para vocês aqui aqui a moeda ABT que foi recentemente listada aqui no dia 5 do 5 e vou colocar ela aqui no coinmarketcap ABT isso aqui só para mostrar a força de uma exchange né então a moeda foi listada hoje e já teve uma alta aí de 12.38 por cento ela está no ranking 131 aí das criptomoedas as altcoins beleza então isso mostra a força aqui da plataforma com o coin quando ela lista uma moeda nova a moeda é normalmente né sobe beleza então vou deixar o link aí da de cadastro na coen para você dar uma olhada tem várias moedas legais tem moedas é que tem é só aqui né tem moedas que são exclusivas da coen a exemplo aí da coencher que que é a plataforma é a moeda da plataforma e a coencher teve uma grande alta aí nesses últimos dias vou mostrar aqui para vocês digitar aqui não achei ela coencher teve aí uma alta é no momento de 4 por cento mas ela chegou a valer aqui dois dólares né então ela subiu aproximadamente os 80 por cento na no último mês aí beleza então moeda bem legal aí para você tá adquirindo aqui na plataforma da coen tem várias moedas aqui moedas bem interessantes tá moedas que você pode pegar aí uma alta muito boa a mana e o estoque moedas muito legais já fiz já já trabalhava aqui na coen tem aqui o histórico aqui de comércio fiz alguns outros três aqui fiz algumas compras é fiz algumas retiradas já é uma plataforma muito legal e a binance né binance já vem trazendo para vocês algum tempo é minha preferida estou rodando aqui a moeda nil tem o 2000 aqui é a estela lumens eu comprei recentemente para ter um lucro a curto prazo e havia né que foi uma caula do nosso grupo beleza temos um grupo no whatsapp vou deixar na descrição do vídeo também junto junto com o cadastro aqui da da binance o nosso grupo de whatsapp ele é exclusivo para trade e ele tem sinais gratuitos né estamos aí com uma parceria com o grupo infiniti que está aí nos proporcionando três meses de sinais gratuitos beleza então se você tem a intenção de aprender a fazer trade ou de pelo menos ficar por dentro o link está aqui na descrição do grupo podem entrar beleza três meses gratuitos de sinais e depois quem gostar dos resultados vai o grupo pago beleza preço a gente vai conversar depois meu contato também está na descrição do vídeo no whatsapp qualquer dúvida sobre a coen sobre a binance sobre que as criptomoedas podem me chamar beleza então é isso pessoal vamos aguardar os próximos capítulos do bitcoin sabemos que quando o bitcoin sobe as criptomoedas em sua maioria também acompanham ele né então o bit todo mundo tem que torcer o bitcoin o bitcoin é o rei né então tudo que acontece com o bitcoin reflete no mercado inteiro beleza então é isso pessoal espero que tenham gostado vou começar a trazer mais vídeos sobre informações para vocês valeu